O Ronaldo da Glimpo, obrigado. Bem-aventos no Céu do Negócio, no nosso blog, no site. Como é que foi a partida? O que dê para falar para a gente? É um primeiro tempo equilibrado. A gente criou várias oportunidades. Primeira chance que a equipe adversária fez o gol. A gente está atrás no placar. Mas tem todo o segundo tempo para a gente reverter. Esperamos que a gente possa aumentar o ritmo e que nós possamos vir em jogo. Obrigado.